Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao seu canal de novelas no YouTube. É um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Nesse vídeo vamos falar do que acontece com o Regis após o casamento com Maria da Paz. Ele vai se apaixonar pela confeiteira e vai deixar Josiane muito revoltada com a vida. Você vai ver em breve que Regis vai se tornar um novo homem. Ele vai confessar seu vício em jogos e será ajudado por Maria da Paz. A confeiteira vai orientá-lo a parar com isso e vai lhe dar uma empresa para que ele se sinta motivado. Por causa disso, o bonitão vai mudar completamente e vai dar o cano em Josiane. Ela vai procurá-lo para as suas escapadas, mas ele vai dizer não. Regis vai revelar que está apaixonado por Maria da Paz. Inclusive vai dizer que ela nem merece a filha que tem. Por causa disso, a jovem víbora vai ficar ainda mais revoltada e vai chegar a dizer que vai matar Maria da Paz para ficar com o dinheiro e também com o Playboy, só para ela. A novela vai mostrar a partir de agosto que Josiane, depois de matar o mordom Jardel, vai decidir matar a própria mãe. Para isso, ela vai contar com a ajuda do seu primo, Rael. A jovem víbora vai se aliar ao novo parceiro de crimes, enquanto Regis se dedica ao trabalho sério, na empresa que ganhou de Maria da Paz. Desprezada por Regis, Josiane vai combinar com o primo de colocar fogo na fábrica de bolo da mãe, a fim de dar mais um dos seus golpes brilhantes. Essa Josiane não vale nada mesmo, mas que filha foram arrumar para Maria da Paz, hein? Deus me livre! Mas aí, gostou desse vídeo? Então deixe o seu comentário aqui embaixo e também o seu like, ok? E para novos vídeos da sua novela favorita, é só se inscrever aqui no seu canal de novelas no YouTube. Mais uma vez, meu muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri